E aí galera, beleza? Sou Tom Santana, sou de volta com a segunda parte do capítulo 11 Se você já é inscrito no canal, deixe seu like aí pra ajudar na divulgação Se ainda não é inscrito, inscreva-se Confira os canais parceiros aí galera, que eu vou estar deixando o link na descrição pra vocês conhecerem e se inscreverem E só canal top aí galera, espero que vocês gostem hein E vamos dar sequência aqui no capítulo Olha aqui, Dimaí Um monte de zumbi querendo pegar ela Um monte de zumbi querendo pegar ela Vai meu filho, nada rápido Nada rápido aí que você tá muito devagar Daqui a pouco aquele monstro aparece aí E aí E aí E aí E aí E ela não vai aguentar por muito tempo não hein Será que o bicho vai pegar aí Nem pegou Acho que tá aqui desse lado Ai meu filho, nada, nada, nada rápido Vai, corre De pressa Sobe Sobe meu filho Ah, esse cara quer morrer Vai, 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 vai Nossa, mano, essa foi por pouco Esses bicho aí, mano Ai, tem um cheio de zumbi aqui Morre todo mundo aí Será que ficou algum vivo? Nossa, que mentira, mas ficou dois já vivo aí E 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 aí Caramba, não jogou nenhuma munição aqui, mano E aí E aí E aí Caramba, mano Levou todo mundo Aqui de montar melhor que o Joseph E aí E aí E aí E aí E aí Precisando mesmo de munição Cadê o outro revólver? Eu não experimentei E aí E aí E aí Esse aqui Um tiro só já mata o Zumbi Será que tem alguma coisa aqui atrás? Não tem não. Caramba, não apareceu nada. Agora tô colado que eu tenho que ir. Será que é aqui mesmo? Deixei de conversa, meu querido. Ele não afeta todo mundo. Vamos embora. Alguma coisa aqui. Ah, que bem escondido. Vamos embora, vamos embora que estou perdendo muito tempo. Pronto. Se baixar agora vai se transformar também. É só o que faltava. Sebastian? O que é isso? Se não for prazer. Agora vai. Agora vai. Se não for prazer. Passe uma cabeça. Toma. A cabeça. Mas não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu não vou. O que é isso? Você me atingiu? Você começou a se tornar um monstro. Você me atingiu. Desculpe, mas você não vai abrir a porta, né? Quem te salvou foi eu. Cone, o que você está falando? Ah, vou ficar preso aqui agora. Cone, o que você está falando? Desculpe, desculpe, desculpe. Leslie? Leslie, você é você? Leslie! Isso é bom. Só um pouco mais. O que é isso? Ruvik? Abre a porta então, como eu vou te ajudar, meu amigo? Leslie? Leslie? Não é? É uma porta mais brilhada. Não é? Lá eu vou ter a porta ... Que? É uma porta mais brilhada. É uma porta mais brilhada. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tem mais outro. Vai, 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 vai. Vai. É, pelo jeito agora eu posso atirar, certo? Vamos ver se aí, né? Tchau. Tchau. Achei o cartão. Agora vamos sair daqui. Tchau. 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 aqui não tem nada desse lado um monte de moniquinha aqui só traular o bicho feio caramba mano não tem nada 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 e confira os canais parceiros ai galera valeu falou até mais